Bom dia, meus turinos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Eastward aqui no canal, ainda em Mount Hollywood e também ainda na treta da fábrica que supostamente fica dentro do trem. Então vamos aqui tentar ver o que vai acontecer em mais um episódio desse jogo que já não tá fazendo mais sentido pra ninguém, gente. Se alguém tá entendendo, avisa a gente aqui nos comentários que o negócio tá complicado. Beleza, gente. Vamos continuar aqui então. Ao que tudo indica, a gente precisa ir pra direita agora. É isso mesmo. Aí tem todo um vagão e tem a sala do boss. É exatamente isso que a gente vai fazer esse caminho agora. Nossa, e aí é do tipo assim... Human Factory, do nada. Tipo, a gente vinha, Mount Hollywood, Studios, do nada, fábrica de humanos, muito normal. Gente, inclusive minha voz tá uma cagada. Eu sei que tá, mas assim, é o que temos pra hoje, entendeu? Então não há nada que a gente possa fazer. E agora eu acabei de perceber que eu tô muito temática da minha blusinha, porque lá atrás tá tudo meio Pokémon fantasma também. Ah, e eu tô com a arma nova, ó. Ah, ok. Beleza. Tá. E como é que passa aqui? Ou não passa? Ah, tá. É só um portal normal. Natural. Ok. Mas tipo, eu não preciso ficar usando isso o tempo todo. Olha, agora a gente tem todas as armas, mas a gente não tem todas as bombas, hein? Eu não sei nem se a gente vai ter todas as bombas em algum momento. Ah, entendi. Pra que que a gente vai precisar usar esse negócio, ó? E ele bate e fica. Não, ok. Tô matando aqui esses bichos chatos. E aparentemente não tem nenhum baú por aqui, então é só passar. Aqui tem mais. Ah, aqui a gente vai ter que fazer o negócio de rebater, ó. Legal, legal, legal essa mecânica. Curti. É aquela coisa, a gameplay do jogo, ela é simples, mas ela faz sentido, assim, de uma certa forma, tipo, é uma gameplay fácil, mas é gostosinha de jogar. E realmente, pra mim, é muito nostálgica. Ah, o que me incomoda mesmo é só o nonsense da história. Porque na minha cabeça tinha como ser uma história muito boa e o jogo tá meio arrastado, assim, sabe? Tipo, com as premissas que não fazem nenhum sentido. E daí isso me dá um pouco de estresse, assim. Mas, tamo indo. E a gente já tá, é, já tá bem avançado aqui, hein? Tá, vamos entender isso aqui. A gente consegue passar? Não, só a caixa. Mas eu duvido muito que o negócio, ele vai passar por aqui por dentro, não vai, né? Então, como é que é isso aqui? Ah, era assim. Ok. Não pareceu muito crível, não, esse último, mas tudo bem. Vamos aqui. Bater nesses aqui, bater nesse aqui. Tem um total de zero baús. Inclusive, uma coisa que eu tinha muito interesse nesse jogo era conseguir fazer todas as receitas, sabe? De cozinha, que ficam aqui, ó. E falta muita ainda. Acho que a gente tem, sei lá, metade. E o mais triste aqui, tipo, de ingrediente, quando a gente vai olhar, a gente não tem os ingredientes direitos também, não. Só que eu acho muito difícil que a gente vá descobrir tanto ingrediente assim até o final. Tipo, cadê? Ah, nem sei onde fica. Enfim. É a vida. Ah, esses bichos são muito chatos. Pera aí. Foi. Mais um carro, então. Não, pera aí. Muitos bichos. Morreu um. Morreu outro? Não. Qual foi? Nossa, velho. Eu morro muito fácil pra esses bichinhos. Mais dois, mais quatro. Mais dois. Vamos comer isso aqui pra curar um pouquinho. Beleza. E aqui estamos aonde? Tá, faltam uns carrinhos ainda, hein? Pra gente chegar. Pera aí. Ah, não. Aí, não. Cara, esse cara tá dando um trabalhinho, hein? Uma nojeira esse bicho. São os bichos mais chatos, eu acho, do jogo inteiro. São esses mosquitos, lesma, gosma, sei lá o que é isso, slime. Que eles ficam multiplicando assim, daí você mata e eles juntam de novo. Nossa, chato. Ó, aqui tem baú. Ah, é um baú de coração. Tá aí embaixo. Tá, morreu. Não morreu todo mundo ainda, mas morreu um pedaço. Vamos lá. Morreu mais um. Morreu também. Ah, nossa, tá no meio da passagem só. Tipo, toma aqui um presente. Muito obrigada. Vai aumentar mais um coração então, porque a gente já tinha três fragmentos. Beleza. A gente deixou, acho que, não doze fragmentos pra trás, porque, na verdade, seria mais, né? Seriam dezesseis. Porque ainda faltam dois capítulos, mas eu acho que a gente também não vai pegar todos os fragmentos de coração do jogo. Eu não sou muito de platinar os games, mas, normalmente, quando eu faço a run pela primeira vez, eu sempre sou bem zelotinho, porque eu tento fazer o mais próximo de 100% na primeira run. Óbvio que nem sempre dá muito certo, inclusive, porque, tipo, em muitos momentos... Ih, tem um mini boss aqui? Em muitos momentos, tipo, você não vai nem conseguir entender o que você precisa, até que você, de fato, precise da parada. Dois aqui, um aqui. Agora a parada ficou ruim, peraí. Ok, tá. Eu acho que era mais fácil bater com a frigideira do que tentar acertar com a shotgun, mas tudo bem. Vamos embora, então. Acho que aqui mais pra frente a gente vai ter como fazer comida e tal. Vamos ver. Essa sala... Espera. Ela não deveria estar aqui? Ela é quem? A Bad Sam? Mãe, aí você está. Analisando o alvo. Mãe, seja bem-vinda de volta, mãe. Começando o playback. E aí, Maggots? Eu nunca achei que vocês chegariam tão longe. Ou achei. Afinal de contas, essa é uma mensagem gravada anteriormente. Aham. Se você quer saber onde a Isabel está... Isabel. Sim. Você provavelmente acabou de gritar o nome dela. Bom, se você quer saber onde ela está, venha para o lado mais a leste desse trem. Eu preparei uma pequena surpresa pra você. Ei, onde a Isabel está? Diga onde a Isabel está. Localizando a Isabel. Data insuficiente. John, a gente precisa ir pra esse carro agora. Ok. Vai ter um boss agora, que provavelmente é o boss do final do capítulo 6. Imagino eu. Que já deu de mão com o Hollywood, inclusive. Aqui a gente consegue comprar as coisas de sempre. A gente tinha munição, ó. Deixa eu reabastecer então a munição. E daí eu compro mais um pacote de munição pra gente. E... Não tem geladeira aqui? Tem, né? Save point? Ah, eu separei ele sem querer. Tem, tem... Essa aqui é a sala que o menino estava, o Solomon. Daí aqui em cima tem uma cama. Mas assim, é só o cenário. E aí dá pra gente... Fazer comida. Beleza, vamos salvar. Eu já vi algumas memórias muito loucas na minha vida. Acredita em mim. Algumas pessoas, elas têm habilidades malucas. Salvar suas memórias? Beleza, então a gente salvou aqui. E, pelo visto, agora tem um boss. Então, eu acho que eu vou curar ainda. Se é que alguma comida que eu tenho cura... Só essa aqui. Então eu vou cozinhar pra poder ficar com tudo cheio aqui. Olha, a gente fez sushi, que legal. Ok. Então, vamos aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Uma linha de trem, a gente desceu... Ah não, esse é um cenário. De trem. E o Solomon. E aí, cara? Tudo bom? Como é que você tá? Olá, ó. Tolos. Eu sabia que vocês iam cair na minha armadilha. Onde tá a Isabel e a Alva? O que você fez com elas? Isabel, Alva... Você não tem mais nada pra falar a respeito? Porque com certeza tem algumas coisas que eu gostaria de falar com você. Mãe. Meu nome é Seam e eu não sou a mãe de ninguém. Ah, não me diga. Você não lembra? Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Depois de todo esse tempo e de todas essas calamidades, você... Você sequer se lembra? Muito bem. Então me permita ser a pessoa que vai contar essa história. E enterrar você viva. Tá, mas ele vai me enterrar viva primeiro e contar a história depois? Qual foi? Isso tá me lembrando o Cuphead de uma forma desagradável. Mas tá tudo bem. Ele atira bombas, hein? Não deu errado. Ai! Pô, não quebra, não? E ainda rebate, né? Eu nem preciso mirar certinho. A parada não quebra, velho. Já deu 80 porradas no bicho. Ah, aqui. Ai, agora eu bato nele. Bate nele! Bate nele! Bate nele! Bate nele! Volta pro cá. Ah, aqui acerta a gente. Eu já tava começando a achar. Eita! Chupana! Peraí. Ih! Ficou atropelado duas vezes já, hein? Gostei disso não. Cara, virou as bananas do... De Worms, velho. Ah! As bombas não matam os bichos, não? Achei que matava. Beleza, tomou uma corinha. Vamos lá. Já tomei dano de novo. Pô, velho. Pô, velho. O negócio não morre de jeito nenhum. Ah, agora foi. Bate nele! Bate nele! Bate nele! Ok. Nossa, agora tá... Meu Deus! Peraí. O negócio tá meio feio agora. Tomei mais uma comidinha aqui. Ok. Poder de fogo, velho. Que isso? Não pega no negócio? Tá muito rápido. E vai parar agora. Opa! Ah, morreu? Aê! Morreu! Esse finalzinho foi mais difícil. Assim, é o que eu falei. A gameplay é simples. Ela não é tão difícil assim. Mas tem horas que você sente aquele... Hum, acho que eu vou precisar prestar atenção. Beleza? Mais um coração. E vamos ver aqui. Vocês são formidáveis, de fato. Onde estão a Isabel e a Alva? Você quer saber onde as suas preciosas Isabel e Alva foram, não é? Bom, eu não faço a menor ideia. Não encosta, não encosta, não encosta. Ok. Eu vou falar tudo o que eu sei. Ela realmente veio aqui, essa Isabel. Mas foi muito, muito, muito tempo atrás. E ela já se foi há muito tempo. Pra Esther City. Você não lembra de nada, mãe? Você deve ter me confundido com outra pessoa. Mano, por que ela não pergunta o que ele sabe? Ele ia contar qual foi. Eu quero saber. Ah! Tô revoltes. Ok, ok. Realmente, a gente tem uma situação um pouco complicada, não? Bom, se não fossem por vocês dois, eu me preocupo com o que poderia ter acontecido. E ainda assim, eu não sei de nenhuma forma que eu posso ajudá-los de volta. Você não viu a Isabel por aí, viu? Isabel? Isabel. Parando pra pensar, esse nome realmente já passou pela minha mente em outra ocasião. Pera, eu sei. A Rocket Knight. Eu sei quem ela é. Ah, ok, ok. É isso? Ah, essa é a pessoa que você tá procurando. Vocês viram ela, então? Bom, eu acho que isso foi antes de eu ser nascida. Mas eu já vi o nome dela em velhos roteiros. Ou seja, ela morava aí ou fez filme aí, enfim. Bom, pergunta pra Bela. Ah, não. Falou assim, é claro que a Bela vai lembrar. Ela é muito talentosa. Essa é a Bela. Ah, sim, sim. Eu me lembro agora. Isso foi quando eu era jovem ainda. Ela bateu o foguete aqui no nosso trem. Muito similar ao que vocês fizeram. Mas por que vocês precisam dela? Bom, pera, mas isso não pode estar certo. Então, porque, tipo, ele é super velho e ele falou que era quando ele era jovem. Mas é porque a Isabel é imortal ou um robô. Uma das duas coisas. Talvez ela só seja imortal e de Aster City, que é onde as pessoas não envelhecem, né? Ela só saiu de New Damn City alguns dias atrás. Ah, eu acho que você é quem está enganada, minha querida. O tempo, ele se move de um jeito diferente dentro dessa névoa, de uma forma imprevisível. Uma hora aqui poderia demorar muito tempo lá no mundo lá fora. Ou um ano. Mas então, onde tá a Isabel agora? Ok, ok. Se a minha memória estiver correta, ela não ficou por muito tempo. Ela saiu assim que ela chegou. Ela não deixou aquele foguete dela por aqui? Ah, é verdade, ela deixou mesmo. A questão é, aonde? Por que a gente não pergunta pro Young Master, que é o Solomon? Eu lembro dele ficando interessado na menina na época. Ele tá lá assistindo TV com as outras pessoas. Com certeza não deve machucar perguntar, não é mesmo? Então, será que não é o Solomon o Young Master? O Young Master é outra pessoa? Ih, não é ele não. O Young Master é outra pessoa que não é o Solomon, então eu acho. Mas então, peraí. Eles falaram que aqui é tipo Nárnia. Você passa um tempo aqui e o tempo move diferente lá no mundo real. E aí eu tava achando que a treta ia ser que a Isabel, na verdade, ela é imortal e ela não envelhece. Mas pelo que eles tão falando, e faz sentido, é como se tivesse passado muito mais tempo do que a gente acha que passou. Tanto é que quando a gente chega e fala de Earthborn, eles falam como se fosse uma coisa muito do passado. E pra gente era uma coisa do presente. Então vai ver, eu estava errada todo esse tempo, hein? E não é que tinha uma treta com a Isabel, é só que tem uma treta temporal mesmo. Mas, gente, a gente vai descobrir no próximo episódio, porque esse aqui já deu um tempinho, né? Pra gente jogar, a gente já passou do boss e tudo, e a gente descobre no próximo. Então, como sempre, se você gostou desse vídeo, deu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Não se esquece que amanhã tem mais story aqui no canal. Os vídeos saem de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da tarde. E que a gente vai continuar tentando descobrir o que de acho que tá acontecendo aqui. É isso, um beijo no coração de vocês e até amanhã!